Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber Eu fico sem saber Di-di-di-di-di-di-di-di No mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe o seu amor Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Te amo, mas fico a fugir desse amor Por isso Deus me livre Eu te amo, mas fico a fugir desse amor E vejo você E vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar como estamos E vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e te olhar Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e nem te olhar Deus me livre e te amar Mas eu te amo 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 A luz da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Eu ando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Peguei o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Peguei o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Minha alegria Meu ponto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você É esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor 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 Mesmo doendo no peito O azul do mar E a força das onda Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar É o amor E a força das onda E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver A saudade de você A saudade de você A saudade de você Amém. Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe que o jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Eu preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer a minha vida, meu gostoso sentimento Preciso fazer do meu jeito Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor por você Amor por você Se você demora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Em você Põe aquele Seu vestido Lindo Se alguém olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando De poder Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone Que não para de tocar Está sempre preocupado Quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo Quem lhe telefonou O que disse O que queria E o que você falou Só que Ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você Me diz Que vai sair Sozinha Eu não deixo Você ir Entenda Que no meu coração Tem amor E mais meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Oh, 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 oh Pelos erros a mais Eu e você Oh, 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 oh Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Oh, 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 oh Ligar pra crer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor Mas todo amor É assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que vai nos proteger O que é que eu faço O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer A solidão Pra me fazer Tendo sofrer Tem dó de mim Quando me lembro Dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando Me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade É um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei De não te esquecer De não te esquecer Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo E faz lembrar Nosso amor Tanto entendi Não faz assim Não vai embora O que faço Que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Sempre te amei E não te esquecer E não te esquecer Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo Que faz lembrar Nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora Que faz lembrar Que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate Mais forte Pensamento Vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar A saudade E vontade De te ver Tô louco Por você Vem Vem Me traz A felicidade Eu prefiro De te ver De te ver De te ver De te ver A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate Meu coração bate Mais forte Pensamento Vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar A saudade De te ver Tô louco Por você Vem Me traz A felicidade Eu preciso Desse amor Deixar do jeito Que for Vem 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 matar a saudade, que vontade de te ver, tô louco por você. Estude o que eu tenho para lhe dizer, meu bem, Um amor tão lindo igual a você não tem. Vou te proteger com o meu sentimento, vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor, no ar. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som da sua voz, dizendo assim, te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim. No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele, embriagar no seu perfume, tem o ciúme dos seus olhos, em outra direção. Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume, onde viajo toda noite, pra outra dimensão. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som da sua voz, dizendo assim, te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim. No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão. Sexta-feira, madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana, você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Agostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira, madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Agostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh Ana Agostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo crê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você Me diz Que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Legenda Adriana Zanotto